O Sindicato dos Servidores Públicos do município de São José de Piranhas realizou neste dia 18 de outubro de 2024 uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir e aprovar importantes mudanças no seu estatuto. Com a participação expressiva dos associados, a Assembleia trouxe inovações que ampliam os direitos dos servidores, incluindo a ampliação dos inativos ao quadro de associados e a obrigatoriedade da prestação de contas periódica. Essas ações reforçam a transparência e o compromisso do sindicato com seus filiados. Para falar mais sobre essas mudanças e o impacto na vida dos servidores públicos do município, conversamos agora com Cláudio Dias, presidente do SINCESP. Estamos aqui ao lado do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José de Piranhas, professor Cláudio Dias, terminada a Assembleia Geral que foi realizada. Gostaria, presidente, que comentasse sobre a participação dos associados. Foi satisfatória nessa Assembleia? Bom dia, Dida. Foi sim, atingimos o coro, graças a Deus. É reflexo de um trabalho de quatro anos da gestão do sindicato, dos servidores do SINCESP, prezando pelo bem-estar do associado, do servidor, e fazendo com que o nosso sindicato tenha visibilidade em São José de Piranhas e o nosso associado tenha vez e voz em nosso município. As mudanças propostas no novo estatuto sindical foram atingidas à meta? Foi sim. A Assembleia, por aclamação, aprovou as mudanças. Um ponto essencial do novo estatuto é a questão da prestação de conta, que o estatuto antigo tinha essa falha, esse defeito. Agora, a obrigatoriedade é da prestação de conta mensal, semestral e anual para os associados, coisa que a gente já vinha fazendo. A gestão atual já vem fazendo isso, embora o estatuto não desse essa obrigatoriedade, mas a gente já vem cumprindo esse compromisso da transparência, de deixar claro para cada associado que a sua mensalidade, aquela contribuição que ele dá mensalmente, é bem empregado, tem o destino correto e o destino certo. De forma sucinta e geral, como o senhor avalia a Assembleia de hoje? Eu avalio o positivo, foi um sucesso, pela participação dos associados, representantes de todas as categorias que estavam aqui presentes. Então, isso faz com que isso nos gratifique, pelo nosso trabalho, quando a gente chama o associado e ele se faz presente, ele está presente nas Assembleias. E sobre a gestão, a sua gestão, a diretoria, as metas que foram propostas para esse mandato, serão cumpridas ao término? Acredito que nós estamos indo além daquilo proposto, autonomia e transparência na gestão do SINCESP. Então, nós, nessa questão de transparência, como já foi colocado aqui, da prestação de conta, então, isso é um sinal dessa meta cumprida. Todos os processos andando, várias conquistas para os servidores. Isso conquista não só, a grosso modo, mas conquistas que são firmadas em lei para dar maior segurança ao servidor, como também, que eu acho que a maior conquista que nós estamos tendo, que é a sede própria, que agora o SINCESP vai passar a funcionar na sua sede própria, conforme a gente já havia prometido que a gente ia ter essa conquista. Era pensando para um período mais longo, mas com o trabalho organizado de um grupo que tem um compromisso em fazer uma boa gestão, nós já estamos construindo e logo, logo nós vamos estar funcionando na nova sede. Deixe a sua mensagem final, principalmente para os associados sindical. Eu quero dizer a cada associado, cada associada do SINCESP, dizer que o sindicato, ele pertence a todos nós. O sindicato não é do presidente, o sindicato não é da diretoria executiva, o sindicato de São José do Pio SINCESP, ele pertence a cada associado para que possa procurar o sindicato e fazer valer os seus direitos. Fazer com que aquilo que é direito dele possa ser cumprido e possa valer a pena. Fazer uma foto aqui.